No Rio de Janeiro, o Geral já tá dançando Eu quero ver Geral fazendo a dança do pombo Fazendo a dança do pombo Fazendo a dança do pombo Mexe a cabeça, balançando o ombro Quero ver Geral fazendo a dança do pombo A mamãe e a titia já estão dançando A vovó se levantou e já está se requebrando Aqui no camarote tu arrasta o seu pombo Quero ver Geral fazendo a dança do pombo Fazendo a dança do pombo Mexe a cabeça, balançando o ombro Quero ver Geral fazendo a dança do pombo Fazendo a dança do pombo A mamãe e a titia já estão dançando A vovó se levantou e já está se requebrando Aqui no camarote tu arrasta o seu pombo Quero ver Geral fazendo a dança do pombo Fazendo a dança do pombo Fazendo a dança do pombo Fazendo a dança do pombo